E estamos de volta aqui galera, por mais um episódio da nossa série aqui do Fazenda Fortaleza que vocês tanto pediram E está ali, finalmente meu mano, nossa canola cresceu, já tá na hora de tá colhendo mano, de tá a gente tirando elas aqui no solo ali mano Vamos meter o pau naquele campão ali Uai meu mano, bora lá véi, tô vendo que você tá bem animado e eu também tô viu mano Vamos pegar umas colheitadeiras brutas agora, faz tempo que a gente não colhe nesses trem aqui E simbora então mano, bora meter ficha? É, eu tô vendo aqui que faz tempo o porquê né galera, vocês tão vendo a cor que tá essa CR aqui mano Ô Stélia, você não lava o coitadinha não homem, olha a cor disso aqui mano Uai mano, não sei de nada, você que trabalhou nela por último, você vira aí, tira essa porquê da minha frente aí e vai, vambora Uai, eu achando que ele ia de CR, ele vai de massa galera, eu achei que é lagre rapaz Vou de massa e fiquei sabendo que praticamente vai ser um dos últimos dias dela na fazenda né Não sei se a gente vai dar fim de ano, então eu vou matar a vontade aqui pô É, isso é verdade, mas galera, antes da gente ir lá colher tá, vou pegar aqui na sua mangueira invisível aqui Vou jogar uma água nisso aqui Stélia, não tem como trabalhar com um troço desse jeito não mano? É, concordo com você viu mano, eu também acho que vou até passar uma aguazinha, apesar que a minha massa tá limpinha né mano Ah, vamos ficar de boa vai, tá bom A minha tá parecendo um tatu homem, tá precisando jogar água aqui Joga só no vidro aqui pra mim depois que você colher aí, aproveita que você tá com a mão na mangueira, apesar que tem duas né, deixa eu chegar mais perto aí Mas homem, você não tá muito apressado não, eu não tô colher ainda não, você falou, joga uma água aqui depois que você colher aí É, sei lá o que eu tô falando, eu tô ficando meio louco Renan, porque faz tanto tempo que a gente não trabalha aqui, tá ligado Aí eu tô jogando, eita mãe, tá gastando duas águas aí homem Ah, tem problema não pô, melhor que a gente vai mais rápido aí ó Ó, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu jogar um pouquinho de água nessa cara de palco aí É, eu também tô jogando na tua, imaginei que você faria isso, ó mãe Que que eu não sei agora Renan, parece que você tá meio carequinha Mano, quando você joga água no teu boneco, parece que ele fica careca, tá ligado mano Ué mano, vai entender esse farm, sério, que eu tô carecão? Mano, não, você tá com cabelo, mas quando joga água galera, olha lá, presta atenção aqui, ó Parece que tome o cabelo de cima mano, dá uma olhada Mas você tá de boné, eu tô de boné? Não, você tá sem nada mano Ah, então por isso, depois você vem entrar sem boné pra mim ver esse trem aí Eu quero ver que bug louco mano Beleza mano, vamos pegar aqui agora galera, vamos pegar nossa barra de corte Que eu nem sei pra onde que tá aqui Eu tenho que tá achando, ah tá, já vi ela ali, tá perto da... Junto com a da massa ali mano É, só temos um problema aqui né Tem um arado aqui que algum jaguará deixou ele meio torto aqui, sabe Eu não vou nem falar quem que é, porque vocês tão ligado né galera Mas tem um jaguará que deixou ele meio torto, eu vou ter que tirar Eita, mas o que que foi esse jaguará será hein Não vou nem falar nada não, porque faz tanto tempo que nem sei se é eu mesmo sou si Mas eu acho que esse aqui foi eu hein, que eu gosto de deixar bonitinho ele Será mano, eu acho que você gosta de deixar tudo jogado hein homem Eita, vocês viram né galera, vocês viram que ele quase levou a massa aí junto né Vocês viram isso né Aqui nós tá praticamente num tanque de guerra tá ligado, ficar na frente aí passa e apresente de tudo É, também mano Deixa eu ver onde que tá, mano Deixa eu ver que lado que tá aqui é negócio de engatar galera Não dá nem pra enxergar direito né Não dá mano, porque ela é grama A gente vai ter que engatar ela e trazer ela pra cá galera Senão, não vai dar certo mano Como eu sou um menino cuidador, vou deixar o New Hollandzão aqui em cima O meu T9, debaixo do barracão Não quero sol não mano Ah, deixa o meu lá no sol lá um pouco É bom que dá uma tostadinha na pintura E a minha, tá desse lado aí ou tá de cá? Mano, eu não vi, eu vi só a minha aqui viu Caraca velho, não dá pra enxergar nada mano Tô te falando Ah não, tá do lado de cá Mesmo lado que a tua Mano, eu sou louco na cabeça, eu sou louco Vou abrir um eita aqui no meio aqui ó Vem aqui no meio, tá ligado? É, eu falei de você Renan Só que esse negócio aqui ainda vai estrovar eu ainda Nossa, foi a continha de passar velho Qualquer um dos dois tava estrovando trabalhar aqui ó Eita, olha onde ele tá socando a coletadeira mano Meu Deus do céu É só assim pra poder pegar o negócio, mas vambora mano Maceizona aqui está ligado né Galera, só tem uma coisa Renan Eu não sei se isso compensaria comprar outra coletadeira Ou se compensaria trocar mano, tô com dó velho De vender a maceizona Mano, eu não sei não mano Mas eu sei que eu quero pegar uma outra coletadeira aqui Ainda tá na hora o meu O que vocês acham galera, mantém a massa e vende a massa pra deixar só duas coletadeiras grandes Não sei, tem que pensar bastante galera, porque eu gosto muito dessa massa aí velho Contra o S, vamos configurar aqui, auto id Configurar aquele GPSzão né Ó, não vou falar nada sabe por que galera, porque quem que o... como é que o nome é? Quando a pessoa faz a outra pessoa usar as coisas Como é que o nome é daqui lá rapaz? O que que você tá falando homem? Sumiu na cabeça homem É, eu não sei, eu não sei Eu não sei o que que você tá falando mano Influencia, influencia Lembrei da palavra Influencia? A usar as coisas É culpa do instale isso aqui que vocês estão vendo galera Eu acho que você tinha que tentar grau, eu acho Eu vou te falar pra você homem Minha coletadeira tava dançando, enroscando nos lugares aqui Eu me falei enroscando, mas tá bom Nem sei o que tá acontecendo, mas tá bom, vambora Deixa eu ver galera, deixa eu confirmar É 180 grau, isso mesmo mano Agora eu vou dar um alt x A parte número 3 aqui Regular a plataforma também, não pode esquecer Que a minha tá de boa mano Isso daí já foi a primeira coisa que eu fiz aqui homem Pensei, bom e velho, olha Olha que dó rapaziada Eu não sei se eu vou vender essa coletadeira ou não Eu tô muito cansativo mano É, assim galera A massa é uma lotadeira do começo corrente né Steli Então É uma coisa pra pensar bem Ah, depois a gente vê isso aí vai Se o dinheiro, vamos fazer o seguinte Renan Se o dinheiro dá pra gente comprar alguma Se a gente for fazer um empréstimo Pô, você tá ligado que a gente tem que vender os trator também né mano A gente tem muito trator cara Tem, a gente tem bastante né mano Ah, inclusive Steli Foi bom você me lembrar mano Senão o nosso querido Ivan ia comentar Aquele 299 Lembra que a gente tem ele E ele é alugado até hoje mano A gente não devolveu ele até hoje Eita nóis, aquele 299 Tem história pra contar aqui na fazenda hein Renan Caraca mano, aquela vez que você puxou uma bazucona com ele Você lembra? Nossa, aquele dia mano Hoje o dia é do menininho hein É mano, não sei como véi Só que eu vou te falar pra você hominho O trator é um trator raiz forte O Butina deixou ele mais forte ainda véi Com as gambiarra dele Ah, o Butina fez o gambiarra que até hoje tá indo fazendo galera Não deu trabalho não é pra gente né E eu vou te falar pra você hominho Eu sei que a minha barra de corte Eu tô precisando levar pra Butina fazer manutenção viu Que a tacolina é 9 por hora aqui véi Tacolina é 9 aí então mano Ó, a minha colheitadeira tá mais ou menos boa aqui ainda Tá na metade da manutenção Então eu acho que até o final da colheita a gente tá tranquilo galera Então isso daí a gente não se preocupa A minha colheitadeira também tá com a manutenção boa É só a barra de corte não Pô, mas você já viu que a barra de corte dessa colheitadeira aqui Ela tá da ideal, da vermelha? Sim mano, a gente comprou, você não lembra? Sim, eu tô ligado Ó, é o indício aí pra pegar uma ideal da massa hein Brincadeira Não, não, não Não, já tem a barra de corte pô É tipo assim, você viu quanto custa cada barra de corte dessa? Não cheguei a olhar mano Eu vou te falar pra você hominho Se eu falar pra você você vai quase cair de costa Deixa eu ver aqui certinho pra falar o valor Quem sabe você pensa um pouquinho Custa 75 mil cada uma véi É, não deu sino pra não comprar mais nada Sem modificação, mas tá bom, vambora Acho que se você modificar ela deve ficar um pouquinho mais caro Mas vambora Ó, mas é pra gente modificar ela Que já tem, ué Não, essa aqui ninguém mexe Essa barra de corte aqui ó Mas homem, pensa uma coisa aqui comigo Se a gente vai vender a massa aí E pegar uma ideal de outra marca Porque a gente vai ter uma Se a gente já tem uma barra de corte da ideal Porque a gente não muda só a plotagem dela Ah, e por que que eu não compro a ideal na plotagem dessa barra de corte aqui? Não seria mais fácil? Tem duas coisas também Não, é porque Eu quero mudar de barco Eu quero conhecer outras marcas Não tem desculpa Não tem desculpa pra nenhum lado Vamos fazer o seguinte ó Tem desculpa sim Eu quero conhecer outras marcas Eu só te dou essa barra de corte aqui Se for comprar uma Uma da mesma marca Caso contrário vai ter que comprar outra barra de corte Não vou vender a massa aí também não Faz o seguinte então Você fica com essa barra de corte Você engata na tua mão aí E você vai colher com a mão Não, é porque eu não vou vender Porque eu vou comprar outra Pode comprar É só não vender a massa aí Tá lembra? Ainda vai discutir isso ainda Não vai passar ela no banco sim Não, não, não Então você vai ver Então eu só não vou Aguarda, galera Aguarda Nos próximos episódios, hein Relaxa Eu não vou passar ela no banco, mano Relaxa Que eu vou dormir dentro dela agora Nem na casa lá eu não vou mais Eu vou dormir junto com ela Vou levá-la comigo Tipo assim, rapaziada O leitadeiro tá desde o começo da série com nós Não, isso aqui vai ficar aqui, mano É símbolo pra nós Vai virar símbolo sentimental Agora tem que ver o quê? Oh, olha isso aqui, velho O quê? Olha aqui Ué Ué, ué, mano Não quer virar por quê, homem? Não sei, velho Eu tô achando que a barra de corte bugou Deixa eu ver isso aqui, grande Vou desdobrar ela É, olha, olha lá Ela dançando, galera Olha, às vezes ela deu um motivo pra vender, ó Não é um motivo pra vender, né? Começou no trabalho Você lembra o que fez aquela case Aquela vez que a Carol tava? Tá fazendo a mesma coisa Só que essa aqui não tá de lado, olha lá Olha lá, tinha bugado, ó É a barra de corte, mano Tipo assim, essas barras de corte do jogo mesmo Olha pra você ver Mas é no original do jogo, homem? Como é que tá bugando assim? Sim, não Só que essa aqui só muda a plotagem Olha pra você ver Ué, não entendi nada, galera Então ficou umas partes sem crescer aqui, Stelen Será que bugou, mano? Eu acho que é só na beiradinha do campo, né? É, deve ter bugado, mano Nosso querido Farm Simulator bugando, né, mano? Normal Já nem se estresse com isso aí mais, não Porque já tô acostumado Quatro anos gravando isso aqui, homens O que é por isso aqui? Pra mim, eu já nem vou mais ficar... Surpreso Como é que é, mano? Mas já me sumiu a palavra na cabeça de novo, homem Surpreso, pô Você nem vai ficar surpreso mais Isso aí mesmo, isso aí mesmo Eita, encheu, encheu Pera aí, não vamos colher com a roda, não Vou lá pegar um negócio A minha tá 77 aqui ainda, homem Eita, coisa boa E eu vou te falar pra você, Renan Eu tô gostando tanto de trabalhar com o New Holland Que eu vou desengatar um trator desse aqui Vou bazucar com ele mesmo, mano Vambora Agora é brutalidade, galerinha Você pegou o New Holland? Peguei o New Holland aqui Peguei o T9 Vou engatar naquela bazuca grande Pegou o T9zão, mano? A gente tem que comprar uma bazuca monstra pra ele agora O que você acha? Eu tô com uma na cabeça, Renan Que depois eu vou mostrar pra vocês Só que eu não vou falar pra galerinha agora, não A galerinha vai ter que acompanhar o próximo episódio Pra eles verem essa bazuca, velho Eu acho que você já deve saber qual que é, mano Mas eu sei que uma bazuca monstra Tipo assim, brasileira, tá ligado? Ela é brasileira, não é gringa, não Eu acho que já sei mais ou menos qual que é, viu, Minho? Quem será que vai acertar isso aí? Não sei não, mano Se a gente quiser ter que acompanhar os próximos episódios aí É, a galerinha que tá querendo o Fazendo Fortaleza A gente vai trazer um videozinho de volta, mano Mas pra vocês verem o Fazendo Fortaleza aqui de novo Deixa muito like pra nós É, ué, tem que deixar like pra gente ver que tá virando, né, galerinha Que tá compensando, pô É, pra ver que a galera tá querendo mesmo de volta o Fazendo Fortaleza, mano Eu vou ser bem sincero pra vocês, pessoal Eu tô curtindo de jogar aqui, hein, mano Tô curtindo trazer uns episódios aqui Mas vai depender muito de vocês também, né Só nós, não Tem Assim, galera A gente meio que deu um tempozinho Mas eu acho que foi bom o tempo que a gente deu aqui do Fazendo Fortaleza, hein, mano Eita, rapaz Colhei com a roda aqui Eita, eu também colhei um pouquinho com a roda Não vou te julgar, não Porque eu não sei, velho Essas coletadeiras, ela enche e passa a coelha reta, tá ligado? Ela não para Tem, não Galera, a gente tá utilizando o mod lá Pra quem não sabe, é o mod quando a linha enche Ela para de colher e freia, né Só que no multibrain não tá funcionando Não sei porquê, né, mano Mas, mas é o que, né É, acontece, mano Cara Minha coletadeira tá cheia O incelho tá usando a bazuca dele Pode pegar já se quiser, mano Pode pegar já se quiser Pode pegar? Pode pegar, eu vou aproveitar e vou seguir com a massa aqui Eu ia te descarregar, só que aí a massa ia ficar parado, tá ligado? Então vai você mesmo que eu consigo continuar o trabalho Aí ninguém para, tá ligado? Vamos otimizar o serviço Tranquilo, mano Eu vou pegar aqui, então Vamos lá, galera Ele pegou a tanker 40 mil, mano Eita, pego Menino, foi brutalidade aqui Com o T9, hein Tá com um trator desse tamanho aí Tem que pegar uma coisa maior Mas aí, mano A primeira vez que o Renan entra no meu trator, galerinha Só passa um perfuminho aí, viu, Renan Não deixa fedido, não Fazer um favor É, primeira vez Nós já vemos aqui com o menino Não tem cuidado Olha a marca das botinas ali, galera Eita, nós já não Mas trabalhar na roça Não tem como evitar, não, né, mano Mas você tá ligado que depois da colheita Eu vou dar aquele trato nele, né É, vamos ver, galera Vamos ver mesmo Se ele vai dar um trato lá mesmo Vamos ver Vamos ver se ele vai cuidar do trator dele Ah, tem que cuidar, né, mano Eita, nós Ô, Renan Tô te acarmo, velho Eu vou te falar a verdade Eu vou te dar uns tapos Não, no meu trator você não mexe mais, velho Vai ter que pegar outra bazuca Que engatanhoto Ué, Renan Você bateu Mano, você bateu com o trator na barra da CR Mano, ela até pulou Sério? Sério, mano O trator bateu na barra Você tava em câmera interna? Não Eu tava na câmera de fora Mas eu não percebi, homem Você tá dando migué, mano Você tá dando migué Eu vou errar lá depois Eu não percebi, não, homem Eu não vi, não Caraca, mano Pior que bateu, velho Bateu feio ainda Galera, não fala nada Não, mas eu vi sim, tá Eu quis ficar quieto Sabia que tava dando migué Não, mas no meu trator você não põe a mão mais, velho Não, pode deixar, homem Depois eu pego o meu lá e pego uma bazuca lá Tudo é carmo Carmo os nervos aí, tá Tá louco, homem Você quer matar o do coração, pô Já despejamos aqui Vamos tirar o trator de série daqui Que ele já tá bravo ali Porque ele bateu na CR aqui, galera Mas na onde? Você deu uma encostadinha ali no pneu Não, bateu o trator Ainda bateu em uma das coletadeiras Que eu mais gosto ainda Beleza A coletadeira mais nova da fazenda E tá lá Acabando com ela, mas não pode Tem que descer o porrete aqui mesmo Pra ver se aguenta a pancada Não, pra fazer isso não Pô, tem que ter cuidado Então galerinha, é o seguinte A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse mais um episódio pra vocês Vocês pediram tanto Pediram tanto Que a gente trouxe dois episódios aí seguidos Que saiam às sete horas da manhã Se você não viu ainda Dá uma conferida que tá bem bacana, tá E não esquece de deixar aquele poesão aí pra nós Pra gente ver que vocês querem realmente Eu fazendo a fortaleza Que ele volta, hein, mano É nóis Fiquem com Deus Fui É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui também, mano Muito obrigado pela companhia de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É nóis Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus